olá guitarrista de plantão de volta com mais um vídeo hoje eu vou fazer um vídeo diferente hoje eu vou fazer um vídeo revelação é eu não sei quantas pessoas já tem essa mania de abrir equipamento de olhar o equipamento por dentro mas é bem legal a gente descobrir o que tem dentro do equipamento e hoje eu vou fazer isso aqui com esse pedal aqui ó não é é um hospital drive que é uma é um clone do ocd versão 3 ou 4 alguma coisa assim e eu vou abrir pra gente dar uma olhada nos componentes que ele tem dentro se são só smd se tem algum componente que não seja um smd e que ele é bem bem legal eu já vi alguns gringos fazendo review dizendo que ele tem uma sonoridade funciona melhor do que o ocd talvez pelas versões anteriores aqui a que ele faz o papel de cone e ele é bem interessante eu gostei muito dele do som dele há eu toquei esse que não há vizinho que eu tenho que o nome vermelho que o outro que não estava meio também um zinho já é o pedal de segunda mão mas eu gostei muito da sonoridade dele eu vou abrir pra gente poder ver como ele é por dentro então a gente terminou a monta a desmontagem do pedal vocês viram aí então vamos dar uma olhadinha no pedal aqui então a gente tem aqui você vê que são todos eles micros né aqui a gente tem um diodo deixa eu ver se dá o foco aqui ó um diodo que a gente tem aqui ó aqui ó que a gente tem um outro escondido aqui tá vendo que não dá pra ser tudo micro componentes né mas o trabalho é bem feitinho né a chave aqui chave de contato é um trabalho bem simples é não é nada complicado as chaves potenciômetro esse aqui é um mal de muito pedal somente da da nux faz isso vocês veem que o acabamento dele é ele não tem a o que nós ele não é preso esse que nobre aqui especificamente ele não é preso na carcaça esse aqui é preso na carcaça tá vendo aqui é preso na carcaça esse aqui devia ser preso na carcaça vê que tem até a rosca mas ele é amassado a rosca propositalmente para não ter ser preso isso é um mal porque ele acaba ficando vulnerável a qualquer batida nesse que nobre aqui porque não estão preso na carcaça chave fica né é bem interessante projeto bem limpinho o projeto não não compromete borraram aqui também os valores dos potenciômetros né pra ver aqui ó os valores dos potenciômetros ninguém viu que que é aqui ó é uma chave da alfa não sei se dá pra ver aqui ó é alfa aqui também é alfa tá é primeiro então eles não usam componentes ruins que na média do por exemplo desse pedal da da moe ele tá 50 dólares lá na no aliexpress acho que é mais ou menos isso é um daqueles pedais que valem a pena pela construção dele não é é se você tem algum problema de contra micro componentes é tudo bem feitinho mas tem um diodo aqui para poder dar o drive aqui de verdade apesar de ser um micro diodo né e até a guitarrista de plantão até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.